Você que tem filhos pequenos, ou que como eu, tem netos pequenos, sabe como é difícil encontrar um filme nacional, bom assim, para levar as crianças, né? Filme estrangeiro até que tem, mas é que não fala das nossas coisas, não conta as nossas histórias, né? Então quando aparece um filme que é bom para a família, que é bom para a criança, a gente tem que levar. E vem aí um filme, que é um filme que é bem feito, que é divertido, que é gostoso de assistir, que chama Pequenas Histórias. E nesse filme eu faço uma bordadeira, que entre um ponto e outro, ela conta histórias deliciosas, histórias que tem Papai Noel, que tem sereia, assombração, que tem até um tal de Zé Borraldo, né? Então preste atenção, Pequenas Histórias. Ou então a gente podia chamar esse filme talvez de Pequenas Delicadezas, né? Vá ver no cinema as histórias que o Brasil tem para contar.